Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos à primeira noite do Open Innovation Week ao Cubo. É uma semana que a gente preparou aqui com muito carinho. Vão ter vários conteúdos, várias conversas, como a que a gente vai ter hoje aqui. Vai ter desde conteúdo de startup, de corporate, dessa relação entre as duas, do ecossistema como um todo, o que a gente viu aí de 2021 e essa evolução dos últimos anos para cá e o que a gente vê olhando para frente. Acho que a gente se preparou com muito carinho porque a gente convidou gente do mais alto nível, como as convidadas que estão aqui hoje. Então vai ter um pouco de tudo. Vai ter de conteúdo, vai ter pitch de startup, vai ter muito negócio sendo gerado, que é um pouco de para isso que o Cubo existe, para isso que o Cubo serve. E sem mais delongas, já quero apresentar as duas convidadas aqui, que eu estou ansioso com o bate-papo que a gente vai ter hoje aqui. A Júlia de Luca, especialista em tecnologia e ecológica da UBA. E a Laura Constantini, cofundadora da Estela Investimentos. Bem-vindas, meninas. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem, tudo bem. Pedro, obrigada. Obrigada pelo convite. Ótimo, Pedro. Obrigadíssima. Muito legal estar aqui com todo mundo. O prazer é nosso. A Casa do Cubo aqui é de vocês. Estão aguentando o frio aí de São Paulo ou não? Está frio aqui, viu? Estou sofrendo, hein? Estou sofrendo. Boa. Júlia, quer puxar a conversa aqui ou puxar o bate-papo? Pode ser. Acho que, enfim, primeiro eu agradecer a todo mundo que está aqui, também ao Cubo e a você, Pedro. Obrigada. E também pela presença da Laura. Acho que antes da gente começar e partir direto para os assuntos que a gente vai abordar aqui hoje, eu acho muito importante a gente sempre definir alguns conceitos que talvez para nós são super usados e usados de forma recorrente e para muitas pessoas não são, o que é, enfim, normal. Então, acho que no mundo de tecnologia tem muito dessas buzzwords, né? E acho que é bom a gente talvez contextualizar, antes de eu fazer a minha primeira pergunta para a Laura, justamente para ter certeza que todo mundo está entendendo o que a gente está falando aqui. Bom, a gente vai falar aqui hoje de Open Innovation, né? E Open Innovation, inovação aberta, nada mais é do que um conceito que foi criado na Califórnia em 2003, que prega a integração, tanto interna quanto externa, da inovação. Então, quando você tem sua empresa há um tempo atrás, você tem uma área de pesquisa e desenvolvimento que às vezes é lacrada a sete chaves e, enfim, um sistema super vertical, né? Sem muita troca de ideia. E Open Innovation, justamente, prega o oposto. Então, acho que é muito o que a gente está vendo no mundo hoje em dia, né? Com a globalização, assim, é usar tanto recursos de dentro, porque não necessariamente as pessoas que têm as melhores ideias estão na área de P&D, quanto recursos externos para melhorar os processos. E a gente tem visto, assim, isso em praticamente todas as empresas. Acho que falando um pouco do meu histórico, tendo trabalhado na Stony, que é uma empresa de tecnologia, eu vi isso muito na prática. Quando eu migrei para o Itaú, achei que fosse ver menos, mas muito pelo contrário. Acho que Pedro e Cubo são super exemplos disso, de iniciativas que o banco está querendo inovar, olhando para fora e para dentro também. Assim, independente de onde você está na estrutura do banco, a cabeça está sempre pensando no cliente e na inovação. Acho que, para mim, foi até uma surpresa. Achei que fosse ser um pouco mais engessado. Então, dito isso... Onde você chegou, Júlia? O quê? Em que ano que você chegou no Itaú? Há três anos. Ah, boa, boa. Há três anos. Bom, acho que... Então, aproveitando um pouco do know-how da Laura, Laura, acho que você podia, enfim, falar só um pouquinho da Estela, para a gente conhecer vocês, e pegar a sua percepção. Assim, você, do ponto de vista de um venture capital, e tendo no seu portfólio todas essas startups, o que você está vendo em relação às grandes corporações, fazendo as parcerias e querendo inovar junto com essas startups? Boa. Bom, muito legal. Deixa eu primeiro me apresentar, então. Eu sou cofundadora da Estela Investimentos. A gente é um fundo de venture capital focado em rodadas early stage, principalmente o CID. A gente está no mercado já faz 13 anos. Fomos uma das primeiras gestoras a aparecerem aí. e sempre com um olhar muito forte na jornada do empreendedor. Então, a gente sempre se preocupou muito em trazer e alertar o founder da importância de uma jornada escalável e eficiente. Então, ao longo da nossa própria jornada, fomos trazendo muito esses elementos e criando processos para acompanhar o empreendedor e ajudá-lo a priorizar e ajudá-lo com o know-how para que ele conseguisse crescer mais rápido e mais eficiente. Então, essa é um pouco da nossa missão e de como a gente foi se organizando. E aí, então, vamos para a sua pergunta, né? Sobre Open Innovation. É uma pergunta super interessante, porque já faz algum tempo que a gente percebe e observa uma tendência diferente nos processos de compra e de desenvolvimento de tecnologia nas grandes empresas. Então, antes, como a Juliá muito bem falou, era algo que tinha que partir da área de TI e de um processo de desenvolvimento interno, onde tinha toda uma disputa por prioridade e tudo mais. Hoje, muita coisa mudou. Então, as ferramentas que estão disponíveis, elas podem e são usadas pelas empresas, pelas grandes corporações, e a forma de compra tem mudado muito e tem passado por transformações importantes. Por quê? Porque elas começam com o colaborador. Ou seja, o colaborador de áreas diversas, nada é relacionado à TI, começa a usar e a experimentar ferramentas de trabalho antes de qualquer coisa, antes do TI ter conhecimento e tal. Aquilo passa a ter uma certa viralidade, um efeito de rede dentro da própria organização. e muitas vezes a empresa passa a comprar essa solução depois que vários colaboradores, áreas inteiras já estão usando. Isso é a estratégia de PLG, Product-Led Growth, que está cada vez mais difundida e que tem catalisado muito a transformação e busca por inovação dentro das grandes empresas. E aí, assim, o Product-Led Growth, ele tem uma parte que é de graça ou um período freemium, ou então mesmo features mais simples sendo usadas de forma gratuita e depois ela vai ser, quando ela passa a ter mais sofisticação, aí sim a empresa passa a pagar, e isso estrategicamente é muito interessante, porque você tem esse monte de colaboradores usando as ferramentas, mesmo que sejam os módulos gratuitos, mas simples, e aí aquilo passa a fazer sentido para a corporação e o TI, o time de TI, ele vai entendendo os benefícios e vai atrás das integrações e dos módulos mais profundos da solução. E aí sim as grandes corporações começam a pagar pelo produto. Hoje, dentro das empresas listadas nos Estados Unidos, as empresas de PLG perfazem 20 bilhões de dólares, mais ou menos, e aí tem a Twilio, o Slack, o Zoom, a Tleijer, várias outras que são ferramentas adotadas pelas grandes corporações. Dessa forma, colaboradores que começaram experimentando, aquilo evoluiu até que a empresa passou a contratar. Se eu pudesse completar aqui, eu acho que um ponto que você falou, Laura, e que você trouxe também, Júlia, que eu acho que casa muito aqui. A Laura falou muito no discurso aqui de growth, o PLG, o Product-Led Growth, a lógica de crescimento através de produto, com base no produto. E a Júlia falou desse negócio de tal de open innovation. E, cara, essa lógica de inovação está tão na moda que, em muitos casos, virou água, você usa para qualquer coisa e muita gente entende errado o conceito de inovação. Não é aquela galera de meia colorida que fica no canto ali do escritório bolando teses mirabolantes, isolado do balcão, isolado do cliente. Em alguns casos, até é, mas isso, em geral, é quando a empresa ainda não entendeu o que é inovação. Eu penso muito na lógica de inovação. E aí, Laura, eu estou falando aqui de grandes corporações que, um pouco da minha história aqui, mas vê se você concorda. Que é uma lógica de, cara, na verdade, é a grande empresa olhando para frente, falando, cara, a forma como eu tive sucesso lá atrás e que me fez virar grande tinha, em geral, receitas de crescimento, válvulas de crescimento. Grande parte das empresas aqui do Brasil, por exemplo, cresceram através de, cara, sou mais eficiente que meus pares, compro meus pares, cresço o mercado e vou consolidando o mercado. E agora, quando a gente olha com cloud, infraestrutura tecnológica, os novos entrantes, você olha para frente, cara, bom, beleza. O meu acionista está me cobrando aqui, estou falando aqui de empresas de capital aberto, mas não precisa ser. Meu acionista está me cobrando aqui, olhar para frente, para os próximos 10 anos, e trazer valor presente aqui para o meu múltiplo, o crescimento futuro. Só que ele olha para essas empresas aqui, os monolineres, os clownborns, os guiados por produto aqui, os PLG, e ele compara comigo e ele fala, cara, esse cara aqui vai crescer muito mais que eu. Então, essa lógica de inovação é fazer coisas novas, é você olhar para frente e falar, cara, talvez o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar para os próximos 10 anos. Então, essa lógica de inovação, inovação aberta, são formatos de como é que eu penso crescimento no longo prazo. E aí, na minha visão, o crescimento vem de duas grandes formas. Eu acho que a primeira é o que você falou, Laura, e tem muito uma mudança cultural aqui, que é a tal da transformação digital. É você olhar para dentro e falar, cara, bom, beleza, o que eu preciso aqui para gerar crescimento orgânico? Entra essa lógica de, cara, de uma mudança cultural, de você fazer uma visão orientada totalmente a cliente, totalmente a produto. Entra numa lógica cultural de você, cara, assumir mais, assumir que você pode errar, errar mais, errar com método, errar pequeno, e ir crescendo, e ir aprendendo rápido. Passa para uma lógica de você se estruturar como o time e dar autonomia para a ponta, que é quem conhece cliente. Se organizar, não naquele silo de, cara, negócio demandando tecnologia, sim, pequenas startups dentro da grande corporação, passa por uma transformação tecnológica, fato, de você migrar para a cloud, de você transformar os sistemas legados como um todo, de você se organizar de forma diferente. Então, essa transformação interna. E aí, tem de você olhar para fora, o crescimento inorgânico. Não é necessariamente mais aqueles M&As proprietários gigantes, às vezes, passa não por comprar tecnologia, passa por comprar, não por comprar mercado, e passa por comprar tecnologia, que isso sim vai te fazer crescer. Acho que, só um ponto que você falou, você, acho que essas aquisições também estão sendo muito importantes, porque para você atualmente crescer e mudar o mindset de uma empresa que esteja, enfim, talvez engessada, muitas vezes, através dessas compras, que é o, sei lá, o equity hire da vida, que você traz o talento, você traz a turma que está pensando diferente, acaba que isso, às vezes, não é uma compra mega relevante, é uma startup, uma coisa pequena, mas as pessoas são tão importantes para meio que infiltrar a nova cultura e ir empurrando essa roda para a inovação. Acho esse ponto super relevante, porque, no fundo, no fundo, qualquer empresa, do tamanho que for, ela pode trazer inovação no modelo de venture capital, e aí a gente tem que pensar em duas coisas principais, quando a gente pensa em algo novo, o que é esse minimum viable product, o que é esse produto mínimo que pode ser testado, ter esse foco no teste e no cliente, ou seja, quem é a minha persona? Então, a primeira quebra de paradigma para uma empresa muito, muito grande é que ela vai ter que restringir o público-alvo dela própria para fazer esses testes, porque qualquer inovação, ela nasce resolvendo uma dor de um grupo de pessoas, e na medida que ela vai amadurecendo e que o empreendedor vai agregando outras funcionalidades, ela vai servindo para um grupo cada vez maior de pessoas, então ela não pode, e aí tem vários paradigmas, então o primeiro é esse, é pensar num grupo pequeno de pessoas, e começa a interagir com esse grupo e aprimorando o produto, então, muitas vezes o empreendedor traz esse resgate de quem que é de fato o cliente, para as grandes corporações, ou qual que é o cliente que a gente precisa atender agora com essa questão, com essa inovação que está sendo proposta, e depois a questão do unit economics, que nada mais é entender qual que é a estrutura mínima para fazer com que esse produto ou esse serviço vá ao mercado de forma eficiente, isso só dá para saber se a gente conhecer muito bem o cliente, qual que é a melhor forma de atendê-lo, de alcançá-lo, e aí sim, essa estrutura mínima vai podendo ser replicada para atender um conjunto cada vez maior de pessoas, então, eu acho que esse mindset, quando a empresa traz o empreendedor, é que se resgata para possibilitar que ela é própria e inove, mas aí como vocês, às vezes, colocar, tem outras formas, através de aquisições, parcerias e tal, para trazer também essa visão diferente de inovar dentro das empresas. Sem dúvida. É interessante porque, agora, voltando um pouco para o ponto do Pedro, acho que como as empresas cresceram no passado é diferente de como elas vão crescer no futuro, e acho que, de certa forma, as corporações também estão aprendendo, e quando você traz para dentro uma startup ou alguém que está pensando diferente, da minha percepção, fica mais fácil de você fazer na prática, porque é um pouco do que eu falei no começo, é muito conceito, não, vamos botar todo mundo numa sala e falar sobre o que é Open Innovation, cara, isso não adianta, as grandes corporações todas estão tentadas, isso não adianta, primeiro que as pessoas não vão prestar atenção, segundo que, assim, não, todo mundo tem que viver na prática, então, acho que quando você, uma das formas, falando um pouco de Corporate Venture Capital, acho que uma das formas de você trazer inovação é justamente fazendo isso, Pedro Rio, não sei o que ele acha, mas não é verdade. Não, é total, 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 a gente vê muito disso, eu estou nisso, nesse mercado há um tempo, já vejo muito disso, é normal, é natural, e é aquilo que a gente fala, se a gente fala que é para aprender errando, cara, beleza, botar todo mundo numa sala e ver que isso não serve tanto, é uma das formas de você aprender e ir testando, você entende que você precisa chegar no lugar, eu acho, Júlia, que no limite, assim, essas grandes empresas, elas precisam aprender, acho que um pouco com gente como a Laura aqui, as telas e afins de, cara, lidar com a incerteza de um jeito diferente, acho que, e aí os Venture Capital só podem ensinar para a gente que eles ganham dinheiro, o core business deles é incerteza, e aí eu acho que a lógica toda é, cara, o que é risco e incerteza, e essas grandes empresas ainda existe muita confusão, e grandes empresas eu digo assim, cara, gente que eu acho muito foda, muito boa, ainda tem essa, qual que é a lógica de risco e o que é incerteza, você, às vezes, e aí eu vou falar que deve ter gente aqui que trabalha em grande empresa assistindo a gente, o que eu vou falar aqui, vocês podem ver se não se reconhecem aí, às vezes a grande empresa, ela tem duas formas tradicionais de lidar com a incerteza, a primeira é, cara, tem uma incerteza aqui, não, tem risco de dar errado, então não vou fazer, só que no limite você não reduziu o risco, você ao evitar a incerteza, alguém pode ir lá trocar aquela incerteza com muito menos acerteza do que você e um deles dá certo, cara, guess what, você tem agora um grande risco aqui porque você tem um novo competidor, a segunda forma é assim, putz, não, essa aqui é uma incerteza que eu acho que vale a pena a gente atacar, a gente não sabe como é que vai ser aquele mercado, mas a gente sabe que aquele mercado vai ser grande, tá, vou contratar uma consultoria caríssima, ela fica aqui seis meses comigo, faz um plano mirabolante que não pode dar errado, porque, cara, está tudo planejado ali para os próximos cinco, eu gastei também, assim, uma grande soma de dinheiro, de recursos para trazer lá para cá, né? Exato, e aí você vai e coloca, aí, bom, beleza, você tem aquele plano, você aprova aquele plano, você vai, você coloca time, você coloca dinheiro, você coloca esteira de tecnologia, cara, bom, o que aconteceu? Você acabou de aumentar o risco daquele projeto, porque agora matar ele é custoso, custoso para o executivo, é custoso já, que você já botou dinheiro, você já botou tempo, você já botou pessoas, e a incerteza, você não reduziu, porque você não testou empiricamente, de fato, aquele plano mirabolante, então você agora tem um risco alto e a incerteza continua alta também, né? A lógica do que eu falo aqui, e eu acho que um pouco agora já entrando nessa lógica de, cara, open innovation, uniformato, isso é uma lógica de, cara, como é que grandes empresas aprendem a lidar com risco e incerteza de forma diferente, dado que precisam, esse negócio que a gente chama de inovar, que é, cara, precisam achar novas formas de crescer, novos modelos de crescimento, e isso passa por vários modelos, assim, acho que, o que eu acho que os venture capitals vêm e nos ensinam muito é que você pode fazer de duas formas, ou você pode contratar, pode dar sorte de contratar um Jeff Bezos, um Steve Jobs, que esses caras vão inovar para você e fazer a tua empresa um Musk, né, da vida, ou você vai numa lógica de portfólio, muitas apostas, pequenas apostas, aquelas que forem apostas baratas e apostas que vão se desenvolvendo em ciclos rápidos, aquelas que forem, cara, se comprovando empiricamente que tem sucesso, que vale a pena crescer, você reinveste, aquelas que você está vendo que estão demorando muito, e esse cara tem que ter a disciplina de matar, e ao matar, você vê, cara, isso aqui custou pouco, eu vi que não tem mercado, eu vi que aquele, pode até ter mercado, mas aquele approach, aquele produto para atacar aquele mercado não funciona, então eu vou de outra forma, ao fazer isso, você cara, você está reduzindo a incerteza de várias formas, de uma forma barata e de uma forma rápida, e aí entram os vários formatos de Open Innovation, o Corporate Venture Capital nada mais é do que isso, é você montar um veículo de equity em que você consiga montar um portfólio que, por exemplo, a empresa, sei lá, é uma empresa de logística, sei lá, você pensa que em 10 teses que logística pode se transformar no futuro e fala, cara, se dá aqui para o veículo de investimento, pode ser um fundo de resistência, você pode montar um fundo que seja, você fala, cara, me ache os melhores sócios ao melhor preço para essas teses, isso é um formato aqui de Corporate Venture Capital, você pode falar, não, cara, ache as melhores oportunidades, vamos trazer para cá, e aí você pode pensar dos mais diversos incentivos aqui, eu gosto muito de, ao falar de Corporate Venture Capital, mas aí a hora vai poder falar muito melhor sobre aliar os incentivos desse veículo com o empreendedor é o mais importante, mas existe isso, existe o próprio M&A que é o M&A acho que das grandes empresas, M&A proprietário, precisa se reinventar e pensar em, cara, como é que em vez de comprar mercado, eu penso modelos em fazer várias aquisições, aquisições bem menores, mas comprar tecnologia que sim, vamos trazer crescimento, vamos trazer mercado no futuro, mas como é que, cara, eu consigo ter o mesmo ritmo dos VCs que fazem deals assim, super rápido, porque você não perde, os VCs estão super capitalizados, os investidores internacionais sabem do potencial que é o Brasil e, cara, estão mega capitalizados, ou seja, se não vai ficar para trás. Fora isso, tem a forma de você também do open innovation tradicional que é você entender as necessidades, as teses a longo prazo, as necessidades a curto prazo das áreas de negócio e achar as startups com os melhores fundamentos para fazer um plug and play rápido e já gerar aquela inovação interna, fazer uma POC, a famosa prova de conceito, fazer integração rápida e botar para rodar. E existe um novo, um outro conceito que eu vejo cada vez mais crescendo agora e acho que começando a virar também mais um modo operativo de empresas que estão querendo ir nessa lógica de portfólio de pequenas apostas em tecnologia que é o Venture Builder, você montar uma estrutura para você criar os seus speed bolts rapidinhos e testar da forma mais barata possível numa esteira talvez de preferência e apartada da grande empresa para fazer essas lógicas, esses testes de hipótese rápido. Acho que esses são os formatos mais tradicionais aqui como um todo. Vou aproveitar, Laura, para te perguntar, vocês já co-investiram com algum Corporate Venture Capital e se sim, como é que foi a experiência? E contar um pouco para a gente o que você acha, como é que você está vendo as empresas fazendo isso? É, a gente já não temos restrições de trazer Corporate Ventures para o CapTable. O que eu acho que é importante é que quando um empreendedor ele cria a empresa dele e a ótica dos fundos também, é que ele tem que ter um foco inicial para ele poder desenvolver o produto dele mais rápido, mais escalável e crescer muito, mas ele tem que garantir todas as opcionalidades, porque ele não, ele está muito no comecinho da jornada dele e ele vai ter muita escolha pela frente. Então, o maior medo de um Corporate Venture é que se der certo aquela empresa vai ficar sendo um alvo só para o Corporate Venture. O único, ou seja, o medo de que a solução daquela empresa e todo o plano de negócios seja moldado para caber nas necessidades da grande corporação. Isso é um risco para o fundo e para o empreendedor. Então, a ideia de trazer o Corporate Venture é sim entender e ter a troca sobre o mercado, o know-how e como é que o produto pode ser desenvolvido, mas sem que aquilo restrinja as opções de crescimento e de saída daquele ativo. Ou seja, quando eu falo saída é até o final da vida daquela startup, o Corporate Venture não pode ser a única alternativa de venda. No limite, todo empreendedor quer fazer um IPO ou quer ter um processo que maximize valor. e se você está atrelado a um ator só, existe uma limitação grande desse valor sob a ótica do empreendedor e dos próprios fundos de Venture Capital. Então, a ideia é super legal, Corporate Ventures são muito, agregam muito valor, tem um valor incrível nas trocas, mas ele não pode restringir a estratégia e nem as alternativas de saída. Acho que esse é o receio. Indo nessa linha aí, eu tenho visto cada vez mais grandes empresas se interessando por esse veículo. Entre as várias formas aqui, estão chegando cada vez mais na lógica do veículo de equity minoritário. Então, assim, e eles sempre me perguntam, cara, Pedrei, qual que é o formato? Como é que a gente faz? Querei ouvir de você, na verdade, uma lógica oposta. Cara, o que não fazer? Tem uma galera aqui que está assistindo a gente que está pensando em, cara, beleza, quero criar, deixa eu pensar no formato, mas antes de pensar assim, cara, você que é do ecossistema e, cara, no final das contas, está sentando no conselho do empreendedor que vai ter que decidir se quer aquele investidor no seu conselho também ou não. Tipo assim, cara, o que quando você olha para o investidor você fala, cara, esse cara aqui, se ele tiver característica A, B e C, é um não de cara? Tá, então vamos lá, o que não fazer? Primeiro, garantir o caminho para o controle, ou seja, eu vou comprar 15% agora, mas se acontecer tal coisa eu compro mais 30, depois eu compro mais 30 e acabou, e aí eu sou dono da tua empresa. isso que a gente chama de path to control é muito perigoso, você está entregando a sua autonomia e a sua independência para aquela corporação, então esse é o primeiro ponto que você não pode fazer. Aí depois tem as questões operacionais, você não pode depender daquela empresa, vamos supor que aquela empresa, aquela corporação que está investindo na minha startup, ela não pode ter um relacionamento de dependência, ou seja, tem que ter uma base ampla de clientes para que se aquele relacionamento não der certo, eu continue sobrevivendo, então se eu faço um acordo com uma corporação, ela tem que ser um cliente a mais entre vários, um parceiro entre vários, não pode ter, no limite você tem que pensar, bom, se isso aqui não der certo e eu tiver que desfazer a parceria ou eu tiver que arrumar um comprador para a participação dessa corporação, o que acontece comigo? A ideia é que aconteça muito pouca coisa, porque aí você mantém a sua autonomia, então tem questões de termos e condições contratuais, que é não dar o path to control, e tem a questão de autonomia e operacional, que é não depender daquela corporação inteiramente, a ponto de eu não, de eu ter o risco de não existir se aquela parceria não der certo, então esse é o outro ponto. E aí, assim, dentro dessa lógica operacional, eu não posso determinar o meu desenvolvimento de produtos e nem processos de vendas calcado nessa corporação, justamente porque vai só aumentando a dependência, então acho que essas são as principais dicas. Acho que explorando um outro lado, o lado da startup, acho que também tem a turma de startup aqui assistindo a gente, o que como uma dessas empresas você deve tomar cuidado ou fazer atenção no relacionamento com essas grandes corporações? porque acho que de certa forma, apesar da gente estar falando aqui que está acontecendo, é super comum, tem aquele medo da grande corporação que engolir a empresa. Então, assim, de que forma que você acha que tem que ser esse relacionamento? Entendi. Não ser 100% dependente, mas alguma outra dica? Acho que tem uma questão da governança do dia a dia também. Por quê? Porque a velocidade de uma startup tende a ser muito maior do que a velocidade de uma empresa maior. Então, também você tem uma alçada de aprovação flexível, ou pelo menos que as coisas urgentes não dependam da aprovação dessa empresa. E para isso, você tem que ter um plano de negócios e ter conversas no conselho, onde você já pré-determina que em as coisas dando certo, você vai tendo alçadas e autonomia para aprovar contratações, para aprovar contratações de pessoas e até de outras empresas, parceiros, etc., para não restringir o seu crescimento. e ter no seu conselho e no seu cap table diversidade também para que outras vivências, experiências e opiniões possam se contrapor a essa grande corporação ou desse grande corporate ventures. Ou seja, por quê? Porque você limita o conflito de interesse, talvez. Acho que é esse que é o ponto. E aqui, Laura, até nessa lógica, pensando nessa governança para dar certo e tal, importante, cara, antes de decidir aceitar o investimento ou virar sócio de uma grande corporação é você pensar do mesmo jeito que o empreendedor pensa num VC, ele está pensando, claro, no capital, mas ele está pensando no smart money. Assim, cara, como é que aquele VC vai me ajudar, cara, com o conhecimento dos sócios, com o networking dos sócios, que portas vão me abrir e tal. Ou seja, como é que aquele VC vai me ajudar a chegar no meu plano, né? Acho que é a mesma lógica olhar para aquela corporação e falar, bom, beleza, como é que essa grande corporação aqui, se não é o smart money, pode até ser, tá? Em muitos casos, assim, cara, o que eu quero daquela empresa? Por que eu quero ser sócio daquela empresa? E aí, garantir que na governança você consegue gerir isso e extrair o valor mútuo dos ativos complementares, né? Eu falo muito que, cara, se por um lado a startup é o empreendedor, é o produto, a tecnologia leve, né? A infra leve, velocidade, por outro lado, a grande corporação é a marca e a distribuição, né? Então, isso eu estou fazendo uma visão super simplificada aqui, mas como é que você garante isso na entrada, né? É, eu acho isso super relevante. Aí a gente até fala com com os empreendedores que, assim como tem o ideal customer profile, tem o ideal investor profile. Por quê? Porque as demandas e os desafios das empresas ao longo do tempo, elas vão mudando e tem investidores adequados para cada estágio, para cada rodada. Então, se você for pensar sob essa ótica, dependendo da startup, dependendo do corporate venture, esse casamento ou esse investimento, ele vai fazer mais sentido no early stage ou no late stage. E é muito importante pensar nisso. Por quê? Porque eventualmente uma troca de estágios pode trazer muito conflito dentro do... Conflito de modelo mental, conflito de... de... de interesses. Então, acho que é... Esse é um ponto para se... para se observar, né? E os próprios corporate ventures já estão percebendo isso e estão indo buscando teses que eles mais se familiarizam e podem ajudar mais dentro dessa... dessa dinâmica, né? De interação entre... entre as duas... entre as duas partes. Então, acho... acho isso super relevante e assim como o corporate venture vai ter a tese dele, o empreendedor tem que ter também em mente o que ele quer. Qual que é o ideal investor profile que ele está buscando. Ainda mais no cenário que a gente está hoje, né, Laura? É com... que eu até acho que você mencionou no início, assim, são muitos fundos, muito dinheiro, muitos pockets, muitas empresas querendo fazer, né? Então, assim, acho que é um desafio para a startup escolher quem colocar na cat table, quando. Acho que essa informação é super importante. Total. E pensar... Desculpa, Pedro, deixa eu... Pensar que preço e valuation só é preço quando na saída, na liquidação. então, tudo que estiver sendo combinado tem que prestar atenção nos termos e condições, porque tem coisas que vão limitando o ganho ou a precificação daquele ativo. E aí tem N elementos e ferramentas dentro de um de um contrato que tem que ser... que tem que prestar atenção e isso é para os dois lados, porque se por um acaso o empreendedor aceita porque não entende e o próprio corporate ventures também não está atento para situações que vieram de outras rodadas, aquilo torna o... Depois, né? Quando eu pego de surpresa, aquilo torna o relacionamento muito difícil, torna complicado as próximas rodadas e os próximos desafios. Então, é muito importante que os dois lados prestem atenção nesses combinados. A Júlia tocou num ponto aqui que é capital, ou seja, a oferta de capital. Eu lembro que eu, pelo lado do Itaú, cinco anos atrás, em 2014, quando a gente encontrou seus velhos conhecidos aí lá, o pessoal da Redpoint, a gente juntos falou, não, vamos criar um modelo de negócio aqui para começar a atuar nesse mercado, que fazia sentido para os dois. A gente falou, bom, beleza, qual que é esse modelo de negócio? Eu lembro da gente indo para o Vale do Silício, Londres, Israel, China e voltando, bom, o que nos separa desses, quais são os nossos gaps em relação a esses ecossistemas mais envolvidos do mundo, ecossistemas de tecnologia como um todo? E a gente falou de, cara, de algumas coisas muito claras, assim, específicas. Uma delas era acesso à capital, estou falando aqui de 2014, acesso à capital. A outra era um regulador mais ativo em prol desses novos entrantes, dos empreendedores, de fato. Tinha uma lógica que, cara, grandes corporações já estavam muito acostumadas nesses ecossistemas a ser opção de saída para os investidores, coisa que no Brasil ainda, cara, estava longe. E a gente falava um pouco dessa visão como um todo, né? E aí, cara, quando eu olho para hoje, assim, depois de cinco anos, não à toa, algumas métricas muito claras, assim, cara, a capital, acho que não é mais problema. Um bom empreendedor com um bom projeto, um bom time, consegue investimento, né? Assim, não à toa, a gente vê a quantidade de, a gente competindo de igual para igual a quantidade de unicórnios com todos os países, economias mais potentes do mundo aí, né? Só perdemos para a China e Estados Unidos hoje, né? Eu falaria além, assim, acho que, e do ponto de vista do regulador, que foi um dos pontos que vocês trouxeram, né? Lá em 2014, assim, acho que o Banco Central é um super exemplo de um regulador que está, assim, super pró-inovação e querendo avaraçar e querendo entender, chamando a turma lá de mercado para conversar, então, acho que ainda faltam em alguns outros, em alguns outros esferas, mas acho que a gente também caminhou nesse sentido. Mas, cara, a gente começa a ver em várias, assim, então era esse o ponto, assim, cara, capital não é mais um gap, cara, regulador, em várias indústrias, você já começa a mudar, indústria de saúde, indústria de educação, cara, telemedicina, ensino à distância, puta, financeiro nem se fala, até, cara, a de seguros começa a fazer lá, a SUSEP começa a fazer seus sandboxes, afins, querendo testar. Grandes corporações aqui do Cubo vejo de primeira fileira, assim, como tem crescido o interesse de grandes corporações em, de fato, entender esse mercado, interagir com esse mercado, acho que a pandemia deixou muito claro que quem está mais avançado na transformação digital sofreu muito menos, né? Densidade, que era o quarto gap e a gente vê, cara, foi por isso que a gente criou o Cubo de criar densidade, depois vieram vários outros e eu acho que esse também é um gap que se começa a se fechar, acho que é super interessante e desemboca no negócio que aí, Júlio, eu queria te ouvir agora aqui até um negócio que eu acho que demorou um pouco mais, mas que eu vejo uma mudança muito grande é o investidor institucional. Aliás, eu queria ouvir as duas aqui porque eu acho que os venture capital têm tido um papel super importante educacional em precificar uma empresa tech, né? A gente começa a ver até, sei lá, dois anos atrás, três anos atrás, cara, uma empresa, a Unicorn, querendo abrir capital e abrir lá fora. Hoje a gente já começa a ver empresa, a gente vê empresa atrás de empresa abrindo capital aqui no Brasil e eu acho que o Júlio está acompanhando isso de primeira fileira, né? Como é que vocês veem essa lógica dessa mudança de know-how de precificação de empresa tech? É muito engraçado porque eu tive essa semana duas conversas sobre isso, inclusive assim, almocei com... Eu vou ir direto para a sua pergunta, mas eu só quero dar esse exemplo. Almocei com um dos fundos que são, assim, uma super referência aqui no Brasil. Começaram a investir em privates em tech há muito tempo, eles são feras e eu estava justamente conversando com ele sobre uma coisa que eu já conversei com a Laura que era... A gente queria fazer tipo como se fosse um one-on-one para os investidores institucionais que apesar de eles já saberem muito de serem super feras, é sempre bom escutar de um venture capital como que é o valuation das empresas, como que olha, olha por aqui, olha por ali, o que a gente está vendo, né? A gente está vendo várias empresas como você mencionou vindo ao mercado e apesar da turma estar nessa curva de aprendizado e estar com a missão a efetivamente entender o modelo de negócios, ter uma análise de tecnologia, ainda falta um catch-up. Então, a gente recebe muito, assim, tem, sei lá, uma empresa que está vindo fazer a IPO, uma Mélios da Vida, por exemplo, super bem sucedida, a turma não sabia como modelar, não sabia o que fazer, assim, e até, e é engraçado que aí eu vou trazer o ponto, até os mais feras que eu falo assim, não, Júlia, a gente sabe muito, mas assim, se você marcar a aula com ela, eu quero. Então, é engraçado porque, então, acho que contribui muito para a sua pergunta, né, porque, de fato, está todo mundo correndo atrás, já falei disso em alguns outros podcasts, assim, a turma começou investindo na física e agora estão investindo na jurídica e estão se aproximando do ecossistema, só que ainda falta muito, né, então, você vê, qualquer coisa, quando eu mencionei isso, não, já pode marcar, já pode marcar, tem que até falar com a hora sobre o assunto, entendeu? Então, eu acho que os fundos institucionais e o pocket institucional, ele é inegável, assim, ele está cada vez mais atento e está cada vez querendo aprender mais como consequência, se você olha recentemente, de tantas empresas que foram estadas quanto as que talvez não foram estadas agora, mas serão posteriormente, grande maioria de tecnologia, então, assim, quão importante isso ficou, né? Acho que, lá, você vai complementar, mas, para mim, está acontecendo todo dia. Total. Esse dilema de precificação, de entender o valuation das empresas de tecnologia é algo que é muito discutido e tem até há um tempo atrás o... eu mando para quem quiser depois a Júlia ver um paper do Damodaran que ele fala que as empresas startups e até uma boa parte do late stage, elas não são... você não consegue entender o valor mas consegue precificar e a lógica da precificação das startups é justamente em função das inúmeras hipóteses e variáveis que precisam ser testadas. Então, e essa lógica prevalece por bastante tempo. Então, no fundo, no fundo, como é que a gente entende que aquela empresa tem que... a gente tem que comprar uma participação de X por... por... por valuation de Y ou qualquer coisa assim, né? Então, como é muito difícil de você valorar, entender o valor que normalmente é feito por um DCF, a gente precifica as rodadas de acordo com benchmarks. Ou seja, o que aconteceu com as empresas que tiveram performances outstanding, excelentes, quando elas estavam captando a rodada seed. Então, a gente pega uma base de dados muito grande e entende que as empresas mais bem-sucedidas e mais eficientes fizeram a trajetória dentro dos segmentos para comparar modelos de negócios semelhantes e depois posso até falar um pouco o que para a gente são modelos de negócio. Fizeram a trajetória do seed até a série A com uma média de recursos e vendendo um X de participação por aquilo e aí, portanto, você vai ter o valuation daquele ativo naquele momento. Então, é assim, e aí, quando a gente vai olhar as empresas, a gente vai entender qual que é o modelo de negócios, qual que é a atração, com qual velocidade aquela empresa está crescendo, se aquele montante de recursos que ela está pedindo é condizente com alguma régua de eficiência que a gente consegue mensurar e consegue avaliar se aquilo vai ser possível ou não e vai negociando com o empreendedor ou discutindo com o empreendedor a questão da participação. Então, é um pouco, resumidamente, é assim que a gente olha. Então, dentro de todos os nossos critérios, a gente vai entendendo onde que tem um colchão que a gente pode ceder um pouquinho mais de volume de investimento ou de valuation e aonde que a gente acha que está correndo mais ou menos risco pensando sempre nessa trajetória de uma rodada para outra. Então, a gente faz sempre a analogia de que venture capital é como subir o Everest. Você sai de uma base e vai indo até cada ponto. Não dá para pensar na jornada inteira. Então, o que dá para fazer é entendendo e comparando as performances entre as rodadas. É um pouco como a gente olha. E aí, o late stage tem uma parte do negócio que vai dar para fazer para entender valor e o DCF e tem outras partes que terão que ser precificadas. Porque, pensa, se a gente está falando de uma empresa que tem X anos, vai ter um MVP que surgiu aqui e que já tem que estar gerando caixa na época do IPO e vai ter outras adjacências ou outros produtos que foram lançados que a gente vai ter que olhar como se precifica uma opção. Então, é uma mistura das duas coisas. Aí, no late stage, sim, a gente olha número, entende a trajetória, olha como é que cresceu no passado, entende qual que é a proxy para o futuro. Dá para fazer, tem N cálculos que a gente vai observando na performance e no padrão de crescimento dessas empresas no late stage também, para chegar num prêmio ou num desconto em relação ao que a gente está olhando. Então, o late stage é uma mistura do valuation tradicional com o modelo de precificação. Maravilha. Pessoal, essa conversa aqui ela dá pano para a manga, a gente iria aqui uma atrás da outra e depois eu já ia perguntar aqui para a Laura sobre o modelo de negócio que ela falou como é que você compara, mas a gente já passou aqui do nosso tempo de conversa. Queria agradecer muito a você, Laura, você e Júlia pelo nosso bate-papo aqui, foi muito legal, acho que foi uma boa forma da gente começar aqui a nossa semana de Open Innovation Cuba, que acho que vai gerar muito negócio aqui ao longo dessa semana. Obrigado. Obrigada. Vamos continuar essa conversa, então, tem muita coisa de assuntos que ficaram pendentes. Certamente, certamente, vamos. Obrigada pelo convite, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Obrigado.